Como todos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Helga e estou trazendo para vocês hoje o vídeo desta linda plantinha que já está aparecendo aí para vocês, que é a agave palito. Essa planta aqui, gente, ela tem uma beleza muito ornamental. Ela é nativa das cidades do México e ela é uma planta super bacana para você estar colocando aí isoladamente, né, no seu jardim, compondo maciços ou também vasos. Ela é uma planta que super se adapta a qualquer tipo de ambiente, só não tolera regiões de baixas temperaturas, né, que apresentam climas de geada. Essa planta aqui, gente, eu estou trazendo para vocês, eu me apaixonei quando eu vi lá no fornecedor. Eu já tinha conhecimento dela, sempre tive vontade de ter uma e quando eu vi essa planta lá e eu não resisti, trouxe ela para cá para compor aqui a minha coleção. Ela tem essas lanças verdes, né, que são as suas folhas bem pontiagudas com alguns espinhos na ponta. Então, ela é uma plantinha aí bastante delicada para você que tem criança, animais domésticos, né, que podem estar se espetando aqui nessas lanças. Então, é preciso tomar bastante cuidado no local onde você vai colocar. Ela é uma planta pertencente da família das agaves, né. Eu já trouxe aqui para vocês uma agave atenuata, que estava com os seus cachos de flores lindos, que eu mostrei para vocês no vídeo, gravei um vídeo rápido só para mostrar as flores dela. E esse aqui é um outro tipo de agave. Eu, particularmente, amo agaves, porque elas são muito resistentes, são muito lindas e compõem qualquer jardim paisagístico da melhor forma possível. Essa daqui, ela tem esses pequenos filamentos brancos, tá vendo, ó, imitando mesmo uns cabelinhos que saem naturalmente aqui... Ai, espetei o dedo! Que saem naturalmente aqui das suas folhas, né. E o interessante dessa espécie é que o mesmo cultivar pode nascer dela sem esses cabelinhos brancos, né. Algumas nascem com, outras nascem sem. Então, a beleza dela, gente, é que se vocês colocarem ela num vaso maior ou no chão, ela aumenta muito de tamanho, ela fica bem grande e ela gosta muito de uma cobertura de pedras, assim, ó. Se você plantar no chão, você pode fazer uma cobertura assim, que, aliás, combina muito com ela, né. Aqui ela está nesse vasinho ainda, depois eu pretendo, quem sabe, mudar, né, de lugar, dar espaço para ela crescer. Mas eu vou colocar num vaso, porque o meu quintal, lá, como eu falei para vocês, tem até um vídeo aí, mostrando um pouquinho do meu quintal para vocês, aí a gente está em reforma. Então, é um tal de põe planta para um lado, planta para o outro lado. E não vou fazer isso com ela, de ficar replantando, apesar dela ser muito durável. Qualquer tipo de agave, gente, é uma ótima pedida para você que não tem muito tempo para ficar cuidando das suas plantinhas, nem para ficar regando. Quando você quer ter aquele jardim bem bonito, sabe aquele jardim que você monta e permanece daquele jeitinho por muito tempo, essa é uma planta bacana, a qual você não tem que ficar podando, né, limpando folhas mortas, porque é muito difícil dessas folhinhas ficarem assim, tá vendo? São folhinhas bem velhas mesmo, que com o tempo elas secam e você pode fazer a remoção com uma tesourinha ou até mesmo puxando com a mão. Essa planta aqui você pode estar regando de uma ou duas vezes por semana, dependendo do seu local, aí se for um clima mais úmido, regar menos. Se for um clima mais quente, você pode estar regando de uma ou duas vezes, ou uma só vez por semana. Você pode estar sentindo aí a sua planta. Ela gosta de um material orgânico, o substrato onde... Ai, tô gaguejando. O local onde vocês forem plantar, a terrinha dela tem que ser bem arenosa. Uma terrinha aí que você pode estar colocando algumas pedras de brito embaixo, uma areia grossa, daquelas brancas de construção, e uma parte de terra, ela vai adorar, porque vai ficar um solo bem leve e bem drenado pra não segurar água nas suas raízes e não ter o problema do apodrecimento, caso você venha molhar ela um pouco mais. Se você esquecer de molhar ela por longos períodos também, não é problemático. Como eu falei, ela é bastante resistente. Só não pode negligenciar ela por muito tempo, senão ela pode, de uma vez só, ela vira a desfanecer e você vira a perder a sua muda. Mas como eu falei, é bem difícil. Então é isso aí, gente. Eu queria mostrar pra vocês essa linda gave maravilhosa que eu tenho aqui. Vocês estão ouvindo o barulhinho ali da minha fonte, que tá jorrando a aguinha ali, ó. Porque tá meio barulhentinho. E ela tá aqui, linda, maravilhosa, nesse vaso. E se vocês quiserem ver o vídeo da outra gave que eu coloquei pra vocês, está aí, se é só vocês procurarem nos meus vídeos. Tem um vídeo de outra gave. Depois eu vou estar trazendo outra gave que eu tenho aqui, linda, que eu amo, que vai ficar muito bonito aí também no jardim de vocês, tá bom? Um vídeo bem rápido mesmo, só pra falar um oi pra vocês e mostrar essa linda planta que eu tenho aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço pra vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal, deixem seus comentários e me sigam também no Instagram, ok? Elga, é Primissas Underline Garden. Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.